Hoje é dia de festa aqui no ateliê e o presente é para vocês. Vou responder 10 das perguntas mais frequentes que vocês fizeram sobre conservação e restauro e sobre esse nosso projeto. Como começar na profissão? Onde fazer cursos? Como se restaura livros antigos? E até algumas perguntas pessoais. Afinal, nosso perfil no Instagram chegou a mil inscritos. E nós não poderíamos deixar passar em branco e agradecer a todos vocês que nos apoiam. Muito obrigada, amigos! Olá, eu sou a restauradora Cristina Sanches. Quando começamos esse projeto de divulgação da conservação e restauro e de valorização do patrimônio cultural e artístico, eu nunca poderia imaginar tantas pessoas que pudessem se interessar e apoiar o nosso projeto. Afinal, não é fácil se dedicar tanto, principalmente se a divulgação do vídeo fica prejudicada pela lógica atual das redes sociais. Ainda bem que vocês nos ajudam curtindo o vídeo e se inscrevendo aqui no canal. O apoio de vocês é indispensável para continuarmos com este projeto. Muito, muito obrigada mesmo, meus amigos! Eu não posso deixar de agradecer também ao grande idealizador disso tudo, meu marido, o ilustrador e jornalista Joel Lobo. Senta-se aqui conosco, amor! Vocês já conhecem ele dos outros programas deste canal. O retrato, em que ele entrevista e desenha os convidados. E o arte bruta, em que ele fala da profissionalização de desenhistas e artistas. Antes de você começar a responder as perguntas, tenho que fazer uma correção. Não falei que é ele que coordena tudo aqui? Na verdade, o perfil do Instagram, neste dia que estamos gravando, já está com mais de 1.200 seguidores. Ai! Nós selecionamos as perguntas que vocês mais enviaram para a Cris no Instagram, aqui no YouTube, mas principalmente para quem participou de nossa pesquisa. E quem quiser participar da pesquisa, sugerindo temas para os posts e vídeos, o link estará na descrição deste vídeo. Muito bem, vamos lá? Chegou a hora? A Tatiana Figueiredo perguntou no formulário de pesquisa, como se restaura livro? Bom, o restauro de livros antigos ou novos é algo bem complexo e vai variar muito de caso para caso. Alguns livros vão pedir intervenções maiores, como, por exemplo, uma bíblia de 1723 que demorou três anos para ser restaurada. Outros podem pedir apenas uma limpeza, e isso é uma ou duas horas. Eu diria que o restauro de livros tem várias etapas. Primeira, a análise da obra. Segundo, um diagnóstico. Terceiro, um processo de higienização. Depois, uns pequenos reparos. E ver quais são os problemas maiores que a obra possa ter. Segunda pergunta. A Cláudia Máximo, também no formulário de pesquisa, pergunta o que aprender para se tornar um profissional e trabalhar num museu? Um museu emprega um número grande de profissionais de áreas muito variadas. Além de restauradores e conservadores, podem trabalhar no museu? Curadores, arte-educadores, produtores culturais, museólogos, arquitetos especializados em expografia. Nós temos a ideia de fazer vídeos sobre cada uma destas profissões. Você gostaria de vídeos e entrevistas sobre estas profissões? Escreva nos comentários para nós sabermos a sua opinião. Agora, falando da minha área para trabalhar com restauro em museus, de um modo bem resumido, você deve se profissionalizar e ficar atento aos concursos. Isso nos leva à terceira pergunta, ainda sobre profissionalização. A Gisele Wittmann perguntou, como começar na profissão? Bom, para começar na profissão de conservador e restaurador, a primeira coisa que você precisa saber é que as especializações nesta área dependem do suporte em que está a obra ou o documento. Há especializações no suporte de papel, como nós tratamos em muitos vídeos deste canal, restaurando livros, diplomas, documentos, plantas arquitetônicas e outros. Há a especialização em suporte de tecido, que permite restaurar pinturas em tela, por exemplo, e diversas outras, couro, metal. Você tem que decidir qual a área te interessa mais ou quais áreas, porque também é possível se especializar em diversas áreas, fazer os cursos apropriados e também decidir se quer trabalhar no setor público ou no setor privado. Para cada especialização, haverão possibilidades diferentes, dependendo da região do país em que você está. E dependendo da situação do mercado da época, essas coisas variam muito. Aqui no canal e principalmente no Instagram, devemos tratar de temas ligados às possibilidades de mercado. Bom, esta resposta também nos leva à próxima pergunta. Eu estou achando que alguém já editou essa sequência. Ah, puxa, será mesmo? A Esther Santana perguntou onde fazer cursos. Bom, tudo depende da região onde você está, porque nem todos os cursos existem no mesmo local. Existem cursos de mestrado, graduação, especialização ou cursos livres. Dependendo da região do país que você está, alguns desses cursos são oferecidos. Portanto, você vai ter que decidir qual tipo de curso você quer fazer e estar disposta a talvez se mudar. Quando eu comecei, era só se mudar para longe do Brasil. Agora não. Em minha lista de e-mail Amigos do Restauro, eu faço a divulgação de cursos. Assine-a pelo link que está na descrição. A próxima pergunta ainda segue nessa linha de profissionalização? Posso mudar um pouco se você quiser que eu varie? Acho bom. Ok, você que pediu. A Fernanda de Paula perguntou. Como identificar quais as técnicas corretas a serem aplicadas nos materiais danificados? Por que eu fui falar isso? Evidentemente, isto é algo bem complexo. Depende de muitas variantes, como qual o suporte. Depende do estado de conservação da obra. Se houve ataque de insetos. Se houve contaminação por fungos ou produtos químicos. Se houve perdas do suporte, como lacunas e rasgos nas páginas. Se houve a ocorrência de um sinistro, uma calamidade, como um incêndio ou uma enchente. Para cada uma destas possibilidades, há testes a serem feitos. Algumas vezes, o testemunho do responsável pela obra pode dar muitas pistas. Mas sempre são necessários testes físicos, químicos e até biológicos. Como a cultura de esporos, achados na obra. Só depois dessa etapa de avaliação do estado de conservação da obra, é que podemos determinar técnicas e estratégias adequadas. Bom, já chegamos na metade. Quem sabe a gente possa fazer isso sempre? Ah, não. Eu nem tenho conseguido fazer os meus. Vamos à próxima pergunta. Mas acho que esta é meio parecida com a anterior. A Maria José Leivas, o Aquil, perguntou como analisar qual o procedimento que o livro está pedindo. Vai depender dos resultados dos exames e dos testes que são feitos na obra. Mas, se o pessoal está curioso sobre estes testes e como traçar as estratégias de restauro apropriadas, podemos fazer uma série de posts no Instagram sobre isto. Falei certo no Instagram? Não. Podemos fazer uma série de posts no Instagram sobre isso. Nós fizemos um post sobre um teste químico para determinar qual o procedimento correto em um volume que foi danificado com cera de piso, não é? Sim. Este caso foi bem interessante. A responsável pela faxina em uma instituição cultural acabou derramando cera de piso em uma obra. Felizmente, com a ajuda de químicos profissionais, conseguimos determinar a melhor forma de restaurar a obra. Então aqui vai uma pergunta que deve mostrar um desafio diferente. Isilda Mária Bernardes perguntou como restaurar gravuras. Além de determinar o suporte e o estado de conservação, que é o que já falamos nas respostas anteriores, é muito importante identificar a técnica usada na obra. Xilogravuras, gravuras em metal, litogravuras, serigrafias. Cada uma destas linguagens podem trazer desafios diferentes para o restaurador. Por exemplo, serigrafias. Elas costumam rachar inteiras porque a impressão plastifica. Vamos ver uma pergunta do Instagram agora. O Daniso Souza, que é alguém bem ativo no nosso perfil, perguntou. Moça, como eu diferencio as páginas mofadas de um livro com a acidificação do papel? Ele fala assim mesmo? Eu não sei, mas ele colocou seis interrogações na pergunta. E esta foi minha interpretação. Respeitosa, claro. Daniso, adoramos a sua interação com nossos posts. Então, para identificar a diferença entre manchas do papel envelhecido das manchas causadas pelas terríveis infestações de fungos, você precisa entender que, para ter certeza, somente com uma análise profissional, O que você pode fazer em casa é identificar se as manchas possuem cores. Pois, somente os fungos darão às manchas tons diferentes da cor do fundo do papel. Se houverem cores como preto, vermelho, verde, certamente trata-se de infestação fúngica. Porém, se for amarelado, acastanhado, pode ser que seja fungo ou pode ser o amarelamento do papel, como nós tratamos no vídeo que está aparecendo aqui no card. Um profissional, para ter certeza, realizará testes biológicos, como a cultura de fungos. Evidentemente, não é um método que dá para se fazer em casa. Quem quiser adquirir a capacitação em conservação e restauro, não tem outra saída. Tem que fazer os cursos de especialização e graduação. Agora, uma pergunta aqui do YouTube. A Johanna Carvalho perguntou, lá no seu segundo vídeo de um ano atrás, aquele com o restauro de um livro do século XVII. Ela perguntou, em qual lugar você fez o curso de restauro? Meu currículo Lattes está na descrição de todos os vídeos. Mas, para resumir, eu sou mestranda em História das Ciências pela PUC São Paulo, bacharel em Artes Plásticas pela FAAP. Me especializei em conservação e restauro no Senai ABER e estagiei no SECOR. Agora, uma pergunta bem pessoal, mas que sempre nos fazem. É aquela famosa pergunta, como foi que nós nos conhecemos? A gente se conheceu na escola, no primeiro ano do antigo colegial, hoje chamado de ensino médio. Era uma escola muito especial, um colégio técnico de desenho de comunicação. O curso não existe mais, mas a escola permanece. É a Carlos de Campos. Então, a gente se conheceu no colegial, mas você não me dava bola, né? A gente só ficou juntos dez anos depois, mas estamos juntos desde então. Este vídeo devia ter saído no dia dos namorados. Ano que vem a gente faz outro. Quem sabe, comemorando dez mil seguidores. Inscreva-se no canal agora para apoiar nosso trabalho. E acompanhe essas playlists ensinando os cuidados corretos com os livros. E esta outra com o vídeo de conservação e restauro. Muito obrigada! Tchau!